NILSO ROXA Se não quer, então vaza, mete o pé, não me passa Isso é uma relação, não é uma prisão Pra ficar na minha vida, vai ter que aceitar minha bebida Para, para, e para de querer controlar minhas cachaça Para, para, para de querer controlar minhas cachaça Para, para, para de querer controlar minhas cachaça Para, para, para de querer controlar minhas cachaça Cássio, cocobombo! O número do sucesso é 73999928770 A ponta do dedo eu tenho cem Não venha me julgar, você também Arrume outra briga pra comprar Isso tá no meu DNA Se não quer, então vaza, mete o pé, não me passa Isso é uma relação, não é uma prisão Pra ficar na minha vida, vai ter que aceitar minha bebida Para, para, e para de querer controlar minhas cachaça Para, para, para de querer controlar minhas cachaça Para, e para, para de querer controlar minhas cachaça Para, para, para de querer controlar minhas cachaça Meu produtor musical, Rodrigo Ferraz Tem que respeitar Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança No meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na flor ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela Usando aquele bem pitoso Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cachaça Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Na minha cachaça Se ela não voltar pra mim esse mundão Pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança Minha cachaça Minha cachaça Minha cachaça Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cachaça Se ela não voltar pra mim esse mundão Pode acabar agora Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cachaça Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cachaça Se ela não voltar pra mim esse mundão Pode acabar agora Carretinha, melodia É sucesso, é moral E o povo gosta Toca já de som Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Se ainda já me deu fama Te foi Comprei casa e já volto beber Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho E o trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Se o vício não matar, saudade mata Nildo Rocha, chora não que faça, tô mal Não levanto nem pra tomar banho E o trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz dá pra acordar Sobe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venha tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não mata Saudade mata Sua ausência tá maltratando Tô sofrendo Tô sofrendo Tô bebendo Tô me embriagando Repete essa moda Pra eu escutar Que hoje eu vou Me acabar Aumento o som do paredão Coloque o maldão Que hoje eu vou beber Tô bebendo Tô bebendo cachaça Solidão me abraça Quando estou longe de você Aumento o som do paredão Coloque o maldão Que hoje eu vou beber Tô bebendo cachaça Solidão me abraça Quando estou longe de você E o empresário é Cássio Cocobô 73999928770 Sua ausência tá maltratando Tô sofrendo Tô bebendo Tô me embriagando Repete essa moda Pra eu escutar Que hoje eu vou Me acabar Aumento o som do paredão Coloque o maldão Que hoje eu vou beber Tô bebendo cachaça Solidão me abraça Quando estou longe de você Aumento o som do paredão Coloque o maldão Que hoje eu vou beber Tô bebendo cachaça Solidão me abraça Quando estou longe de você Aumento o som do paredão Coloque o maldão Que hoje eu vou beber Tô bebendo cachaça Solidão me abraça Quando estou longe de você Tô bebendo cachaça Não tô jogando praga Se tratando de amor Aqui se faz Aqui se paga Vem preparando pra lotada E o que eu vivi Cê vai beber E o que eu sofri Cê vai sofrer Vai ver quanto custa Amar alguém que não vale nada Traição Traição Uma hora tem volta Ela vem Não bate na volta Tô aqui Ansioso Esperando Sua vez chegar Quem traiu Eu levo Eu levo Ofensinho Eu não quero O seu mal Só sei que no final Vai sorrir Quem chorou E o empresário é Cássio Cocobombo Tem que respeitar E o que eu vivi Cê vai beber E o que eu sofri Cê vai sofrer Vai ver quanto custa Amar alguém que não vale nada Traição Traição Uma hora tem volta Ela vem Não bate na porta Tô aqui Ansioso Esperando Sua vez chegar Oh 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 Quem traiu Eu levo Desde que o mundo É mundo Isso é regra Vem na mesma moeda Dobrado Com a dor Oh 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 Quem traiu Eu levo Ofensinho Eu não quero O seu mal Só sei que no final Vai sorrir Quem chorou Oh 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 Quem traiu Eu levo Desde que o mundo É mundo Isso é regra Vem na mesma moeda Dobrado Com a dor Oh 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 Quem traiu Eu levo Ofensinho Eu não quero O seu mal Só sei que no final Vai sorrir Quem chorou Oh Carretinha, melodia É sucesso, é moral E o povo gosta Toca já de som Ei, brother Você vai enrolar ela Até quando Tem sorte Que ela não vê Que só ela Que tá amando Só te falo Que tem gente aí Sozinha Que daria tudo Pra ter isso Tudo Você tem o que Todo mundo quer Mas quer Todo mundo Se você Sempre tem E não quer Ficar junto Libera ela Você tá roubando O tempo Você tá ocupando O espaço Do amor Da vida dela Libera ela Atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Você tá roubando O tempo Você tá ocupando O espaço Do amor Da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Niu do roxa Chora não Que passa Assim Viuos Ponto 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 Ei Brother Cê vai Enola Ela Até Quanto Tem Sorte Que ela Não vê Que só Ela Que tá Amando Só te falo Que tem gente Aí sozinha Que daria Tudo Pra ter Isso Tudo Você tem O que todo mundo Quer Mas quer Todo mundo Se você Sempre tem E não quer Ficar junto Libera ela Cê tá Roubando o tempo Cê tá Ocupando o espaço Do amor Da vida Dela Libera ela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Cê tá Roubando o tempo Cê tá Ocupando o espaço Do amor Da vida Dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Número rocha Quando o choro É a mão que passa Prometi pra mim Que nunca mais Ia cair Mas meu coração Levou um tombo Quando eu te vi Digo que não vou voltar Mas olha eu aqui de novo Acordando na sua cama Como é que eu posso me entregar Mesmo sabendo da sua fama Coração polícia Só vivi correndo atrás Já foi bandido Coração polícia Pra ficar com ela Coito que risco Digo que não vou voltar Mas olha eu aqui de novo Acordando na sua cama Como é que eu posso me entregar Mesmo sabendo da sua fama Coração polícia Só vivi correndo atrás Já foi bandido Coração polícia Pra ficar com ela Eu tô em qualquer risco Coração polícia Só vivi correndo atrás Já foi bandido Coração polícia Pra ficar com ela Eu tô em qualquer risco Coração polícia Só vivi correndo atrás Já foi bandido Coração polícia Pra ficar com ela Eu tô em qualquer risco Coração polícia Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois desvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares para não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenta Se caso de madrugada Chegar algo volta pra mim Ah, que era o mim Ah, que era o mim Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que era o mim Ah, que era o mim Tô evitando os lugares para não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu chamava você Se essa noite eu te ligar Não me atenta Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Ah, que era o 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 mim Dizendo ainda te amo Te amo, te amo, te amo O que a gente quer A gente sabe Que a gente não pode Não é novidade Conversas gigantes É quase toda madrugada Mas pra nós dois Tá faltando a prática O endereço vai ser Na cama de esquina do quarto Quando a gente se amar Só uma coisa te falo Não me deixe amor Não me deixe amor Não me deixe amor De dar assim não vai dar briga Não me deixe amor Não me deixe amor Não me deixe amor De dar assim não vai dar briga Não me deixe amor Não me deixe amor Não me deixe amor De dar assim não vai dar briga Não marca no corpo, não explica Não marca no corpo, não explica O que a gente quer, a gente sabe Que a gente não pode, não é novidade Conversas gigantes, é quase toda madrugada Mas pra nós dois, tá faltando a prática O interesse vai ser na cama de esquina do quarto Quando a gente se amar, só uma coisa te falo Não me deixe amor, não me deixe amor Não me deixe amor, vida, se não vai dar briga Não me deixe amor, não me deixe amor Não me deixe amor, vida, se não vai dar briga Não me deixe amor, não me deixe amor Não me deixe amor, vida, se não vai briga Me desculpa se eu te magoei Se eu te decepcionei Mas agora eu vou falar, eu não vou mentir Me escuta o que eu tenho pra te dizer Essa parte vai machucar você Mas agora eu vou falar, eu não vou mentir Vamos por calma, respirar bem fundo Não fique com raiva Olha em meu olho, enxugue essas lágrimas A verdade é que... Eu gosto de outra Eu amo outro corpo, outra boca Não me pergunte o porquê Eu só tenho a te responder E eu gosto de outra Eu amo outro corpo, outra boca Não me pergunte o porquê Eu só tenho a te responder Ela não é você Ela não é você Ela não é você É você Nildo Rocha Essa é pra machucar, hein Acentonews.net Me escuta o que eu tenho pra te dizer Essa parte vai machucar você Mas agora eu vou falar, eu não vou mentir Vamos por calma, respirar bem fundo Não fique com raiva Olha em meu olho, enxugue essas lágrimas A verdade é que... Eu gosto de outra Eu amo outro corpo, outra boca Não me pergunte o porquê Eu só tenho a te responder E eu gosto de outra Eu amo outro corpo, outra boca Não me pergunte o porquê Eu só tenho a te responder Ela não é você Ela não é você Ela não é você É você Ela não é você Eu tô na minha vida assim do nada Dizendo que seria a solução E não o problema Falou até que queria soer Que os outros não tinha mais graça, não Mas ela tinha, era outro esquema A desgramada não vale o real Mandei vazada a minha vida E meteu o pé Lugar de rapariga É no cabaré Ontem fui peça, hoje eu não sou mais não Agora eu que vou botar moral Quem é você na fila do pão? Pra escolher mulher bandida eu tenho facilidade Nunca encontrei alguém que preste de verdade O jeito é ficar solteiro Eu já não aguento mais Eita, dedo, fogo e do carai Pra escolher mulher bandida eu tenho facilidade Nunca encontrei alguém que preste de verdade O jeito é ficar solteiro Eu já não aguento mais Eita, dedo, fogo e do carai A desgramada não vale o real Mandei vazada a minha vida E meteu o pé Lugar de rapariga É no cabaré Ontem fui peça, hoje eu não sou mais não Agora eu que vou botar moral Quem é você na fila do pão? Pra escolher mulher bandida eu tenho facilidade Nunca encontrei alguém que preste de verdade O jeito é ficar solteiro Eu já não aguento mais Eita, dedo, fogo e do carai Pra escolher mulher bandida eu tenho facilidade Nunca encontrei alguém que preste de verdade O jeito é ficar solteiro Eu já não aguento mais Eita, dedo, fogo e do carai Alô, parceiro, William A paredista Tamo junto Nildo roxa Segura essa batata, bebê Depois que ela foi mora A minha rotina é o bar da esquina Agora eu vejo quase todo dia O que você fez comigo Tô tentando entender O que fiz para merecer Logo eu que fiz tudo por você Não tô acreditando Como pode fazer isso comigo O que fiz para merecer esse castigo Num barro é caído É aqui que eu moro É aqui que eu vivo E eu tô sozinho afogando a minha solidão Me curando na base do litrão E num barro é caído É aqui que eu moro É aqui que eu vivo E eu tô sozinho esperando ela voltar Mas se não voltar Com a moral essiva Na esperança dela voltar E o nome do poeta é Poeta Lima Ai, bebê Tô tentando entender O que fiz para merecer Logo eu que fiz tudo por você Não tô acreditando Como pode fazer isso comigo O que fiz para merecer esse castigo Num barro é caído É aqui que eu moro É aqui que eu vivo E eu tô sozinho afogando a minha solidão Me curando na base do litrão E num barro é caído É aqui que eu moro É aqui que eu vivo E eu tô sozinho esperando ela voltar Mas se não voltar Com a moral essiva Na esperança dela voltar Na esperança dela voltar Na esperança dela voltar Niuro Rocha Chora não que passa Acervo News.net Não é porque passou em outras camas Que eu não vou amar Não é por causa do passado dela Que eu vou criticar Ela trocou a luz vermelha pela amarela Lá de casa E faz amor gostoso Ainda lá me faz Ainda é parceira de cansaça Mulher de zona também ama Não tem só um corpo bonito Ela tem coração Mulher de zona também ama Pode falar o que quiser Mas eu não largo não Mulher de zona também ama Não tem só um corpo bonito Ela tem coração Mulher de zona também ama Pode falar o que quiser Mas eu não largo não Não é porque passou em outras camas Que eu não vou amar Não é por causa do passado dela Que eu vou criticar Ela trocou a luz vermelha pela amarela Lá de casa E faz amor gostoso Ainda lá me faz Ainda é parceira de cansaça Mulher de zona também ama Não tem só um corpo bonito Ela tem coração Mulher de zona também ama Pode falar o que quiser Mas eu não largo não Mulher de zona também ama Não tem só um corpo bonito Ela tem coração Mulher de zona também ama Pode falar o que quiser Mas eu não largo não Um abraço meus parceiros É Ló e Cigar Tamo junto Nildo Rocha Chora não que passa Agora não precisa de mim Tudo bem Sei que você se apaixonou Por alguém Mas esse outro Não vai te mudar Já me humilhou demais Tanto fez Que agora tanto faz Eu não vou aguentar Eu não vou aceitar Pode ir embora Aproveita e vai agora Não me interessa Se seu coração é duro Humil é de pedra Humil é de pedra E pode ir embora Aproveita e vai agora Não me interessa Se seu coração é duro Humil é de pedra Pode pisar que não quebra Pode pisar que não quebra E o nome do poeta é O Elton Oliveira Já me humilhou demais Tanto fez Que agora tanto faz Eu não vou aguentar Eu não vou aceitar Pode ir embora Aproveita e vai agora Não me interessa Se seu coração é duro Humil é de pedra E pode ir embora Aproveita e vai agora Não me interessa Se seu coração é duro Humil é de pedra Pode ir embora Aproveita e vai agora Aproveita e vai agora Não me interessa Se seu coração é duro Humil é de pedra Pode pisar que não quebra Pode pisar que não quebra Mas rodada que pneu de ônibus Conhecida como a mulher marmita Onde ela passa Deixa a marca registrada É comida, é comida Mas meu coração é só dela E eu gosto dela Eu faço tudo que ela quiser O amor da minha vida é ela E eu gosto dela Estou apaixonado por essa mulher Ela só quer saber de nome Ela é mulher de todos os homens Te odeio, eu te quero, eu te amo Por ti, eu te amo Ela só quer saber de nome Ela é mulher de todos os homens Te odeio, eu te amo Te odeio, eu te quero, eu te amo Por ti, eu te amo Humil do Rocha Essa é do meu amigo Poeta Ben Lucas Estoura, menino Ascentoelos.net Mais rodada que pneu de ônibus Conhecida como a mulher marmita Onde ela passa Deixa a marca registrada É comida, é comida Mas meu coração é só dela E eu gosto dela Eu faço tudo que ela quiser O amor da minha vida é ela E eu gosto dela Estou apaixonado por essa mulher Ela só quer saber de nome Ela é mulher de todos os homens Te odeio, eu te quero, eu te amo Por ti, eu te amo Ela só quer saber de nome Ela é mulher de todos os homens Te odeio, eu te amo Te odeio, eu te quero, eu te amo Por ti, eu te amo Legenda Adriana Zanotto